A mulher no candomblé, ela sempre teve uma importância, uma importância tremenda, porque ela é o centro de tudo. Ela é primeiro, o primeiro papel dela na sociedade e na comunidade é de ser o vetor, vamos dizer, o cavalo. Que permite às forças da natureza de voltar à terra, no meio dos seres humanos. Mulher é a mãe, não é? Ela tem um jeito, ela é mais fácil de cumprir preceitos. Se bem que dizem que mulher fala muito, mas nem tudo. Ela sabe guardar as conveniências do preceito. E eu também, que era quem era disponível para ficar, talvez não achei a cuidar das coisas, uma vez como eu precisava ir batalhar, trabalhar, a mulher foi ficando e as outras gostaram e acompanharam também. E as mulheres têm tudo. elas têm o templo, a religião, as oficinas, o preceito, o preceito e o preceito de crianças, e as oportunidades para o apoio de si. E as oportunidades para o apoio de si. o orixá é igual a Yalo orixá, que é justamente a sacerdotisa, a mãe, a mãe pelo orixá. Só que na Bahia, minha gente, na Bahia da magia, do feitiço e da fé. Bahia que tem tanta igreja e tem tanto canoblé. A história não foi essa. Aqui foi a vez das mulheres, que muito diferenciou a condição feminina da mulher, na condição feminina, na igreja católica, onde a mulher até hoje ainda está num plano inferior ao plano do homem. Nesse particular, eu penso que o canoblé dá um grande exemplo de inovação, de alternativa, de se viver dentro de uma sociedade patriarcal. Porque a sociedade mais abrangente, ela continua sendo patriarcal. No entanto, dentro dos terreiros de canoblé, a mulher exerce um poder que sem ser matriarcal propriamente, quer dizer, no sentido da opressão ou da exclusão masculina, não é? Ela tem um poder, ela tem uma visibilidade. Ela define o que vem antes e o que vem depois dela. Mas isso sem negar o princípio masculino. tudo garante... Jaci, Jaci, meu pai, duas vezes. Eu sou filha do Ogum duas vezes. Coisas de orixá, coisas mágicas, místicas, você sabe que não tem loja, acontece. Então, contanto que já está designado pelo orixá para acontecer, vai acontecendo. E aqui, se acontecer, será um fenômeno, um pai de santo aqui. Na Casa Branca, pela mesma forma. E eu digo que a pessoa até é capaz de falar pelo canto do ar também. Um dos segredos que essas matriarcas religiosas concederam para a gente foi um poder muito ligado ao Ogum, que é a questão da maternidade. Se a gente para de parir, o mundo para de girar, porque para de nascer vida. Então, revelar esse segredo para a gente, a gente sabe que é a gente que realmente gera o mundo. e aí, o que a gente nos dá para de para da Roma? E aí, o que a gente fala? O que a gente faz a gente? É um a beleza. O que a gente fala? O que a gente fala? Na época tem muito isso, o que é de homem é de homem, o que é de mulher é de mulher. Agora não sei, mas era assim, entendeu? Reunião masculina, culto masculino, tanto que o culto de Yoyá era apenas feminino, só mulher participava. Depois então o Ogum foi, com aquele jeitinho, entrou, como o culto de Ogum também era só masculino. Agora já tem um cargo ou outro para mulher, mas também naquela condição de que a questão do segredo pertence ao homem. E o pessoal de Canoblé, quer dizer, na maioria das casas, as casas mais antigas, são lideradas por mulher. Mas agora, depois, eu acho bom também, já existem muitas casas comandadas por homens, e são casas que têm competência, que devem credibilidade também. Não é uma sociedade patriarcal comandada por mulheres, não é exatamente isso. é bastante diferente, na medida em que o homem, no Candomblé, nessas casas de tradição, particularmente essas três casas aqui em Salvador, o homem, ele tem uma função. Música 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 Quando se veio para aqui, o orixá, que sempre é o patrônomo de muitas casas, é Xangô. E eu creio que por isso a mulher tem mais, se realça mais, se ressai mais. Porque o culto de Xangô, todo mundo quer sair abaixo de Xangô. Tem aba número um, número dois, número três. E aí nos altares de Xangô, as zayabás fazem questão de limpar, de fazer você, as coisas todas. Xangô é o orixá das mulheres. Xangô é o orixá que come pela mão das mulheres. Sua zayabá, o iá, que é a ialê da casa, significa a mãe da casa, a esposa mais velha, e o xun, que torna os dias do rei de oiô mais doces. Zayabá, o orixá, o iá, que é a ialê da casa, a esposa mais velha, e a esposa mais velha, e a esposa mais velha, e a esposa mais velha. Ai, irmã, ai, irmã, irmã. Nunca passou na minha cabeça ser um hielo orixá. Passou na minha cabeça, eu sempre pensei, sempre quis ser uma servidora boa do orixá, uma filha de santo, onde, apesar de eu ter fé e gostar do orixá, mas eu fazia muita questão de servir, mas era minha mãe de santo. Fazia tudo para agradá-la. Dizem que o matriarcado não existiu jamais sob a face da terra enquanto uma formação social. O que existiu na África de muito tempo atrás, e eu diria que se reproduz de uma certa forma também no espaço do candomblé, particularmente o candomblé da Bahia, é uma relação onde as mulheres têm um papel, têm um poder. tudo na sua vida, de repente, você passa para a mãe de santo. Se você está com uma crise existencial, se você acha que não está produzindo o seu trabalho, se está incompatível com a família, com a sociedade, com a vida, e você chegando no axé, se é que você vem com fé, se é que você vem mesmo querendo, aquilo para você resolve a sua situação. A minha mãe de santo era a coisa mais linda do mundo. Era uma pessoa muito educada, muito boa. Ela não dava carão. E ela era muito boa, muito amiga, muito doce. Olha, minha gente, eu acho que no mundo não tem uma mãe de santo melhor do que a dona Marcinina Maria da Conceição. E falando de minha mãe menininha, minha mãe menininha era uma pessoa muito culta, era uma pessoa que gostava de ensinar. Ao menos que ela me ensinou a dançar candomblé, foi minha mãe menininha quem me ensinou, quem me ensaiou a dançar candomblé. Tudo que eu sei, a cantar, linguajar, foi ela. Minha mãe menininha era uma pessoa extraordinária. As mulheres são as mães de santo, são as sacerdotisas. E, consequentemente, elas não só são consumidoras do mundo sagrado, mas elas são artesãs, elas são responsáveis, elas são criadoras, elas são autoridade. E aí, a autoestima feminina é extremamente grande. Então, a gente tem as mães de santo, em primeiro lugar, que são as grandes matriarcas da Bahia. Mulheres que são donas do diálogo com outro mundo, que é isso que faz delas tão importantes, tão especiais, porque elas dominam esse contato que muita gente não pode, muita gente não tem. Primeiro que a maior felicidade da vida é quando você consegue escolher sua mãe de santo. porque sua mãe biológica é porque é, né? E a mãe de orixá é você que escolhe. Você vai, olha para a cara dela, gosta ou não gosta, entendeu? Ou sente-se bem junto. Então, essa relação é criada naturalmente. Vai sendo criada, então, a função do filho de santo primeiro. Você tem que gostar. Não é morrer de amores, porque ninguém morre de amores por mim. Mas é ter confiança. É aquela amizade de confiança, de saber que tem com quem contar. Como é que faz para se ir a orixá? Eu já te disse, repito mil vezes. Tem que ser, deve ser. É por aí, é assim. Tem que ver a estrada, tem que ver o caminho. Sem caminho, nada feito. Porque vai sem caminho, serve de pedra para as outras pessoas. Então, tem que ver se a estrada, que no caso, do lado de fora, seria a vocação. Ver se a pessoa tem vocação para uma coisa. E se cuidar de santo, de candomblé, não é ficar sentado na cadeira, mandando trabalhar, os outros fazerem as coisas, não. É ver e saber que aquilo vai dar resultado, que a pessoa vai ser feliz, vai ter direito a dias felizes aqui na Terra, conforme a minha mãe de santo sempre me dizia e eu estou vendo. E graças a Deus, vivi muitos momentos felizes. Então, é isso aí, é dedicação, é amor. Depois de uma coisa dessas, aí a pessoa pode, se realmente tem todas essas qualidades, poderá ser um Ayá-Lurixá. Não pode ser um Ayá-Lurixá, pedra no caminho dos outros. Porque um dia, tudo isso se leva em consideração, em conta, porque é espiritualidade, não é uma brincadeira. No candomblé, as divindades femininas, elas têm sua origem no mundo africano, mas elas acabam encontrando os valores mais profundos do humano que estão presentes em todas as culturas. Mas isso não significa reduzir uma à outra. Significa, sim, perceber a complexidade de todas as culturas, a complexidade que existe na própria vida da gente e como a gente está muito mais no mistério. O que é o Ayá-Lurixá? O Ayá-Lurixá? O Ayá-Lurixá? O Ayá-Lurixá? Nosso Senhor do Bonfim Nosso Senhor do Bonfim O Candomblé não tem mágica, são situações forçadas, fortalecidas pelo axé que a gente tem É que faz com que aconteçam as coisas Candomblé não é feitiço, candomblé é uma coisa, feitiço é outra, bem diferente de candomblé Nós praticamos candomblé E ele está mostrando para aqueles que não conheciam o que era candomblé O quanto o candomblé é digno Se vem aqui, não está fazendo obrigação nenhuma Vem apenas ficar por aqui e sai dizendo que se sentiu bem Alguma coisa positiva tem Uma religião frequenta a outra não quer dizer que mudou de coisa A referência aos conventos tem a ver com a profunda discriminação que a igreja fez em relação aos negros e em relação a mulher em particular As irmandades sim, o convento não No convento ela só podia entrar em posições extremamente subalternas jamais para se tornar freira Ela só teve a possibilidade de se tornar freira se quisesse fazer uma carreira religiosa na igreja católica Depois do Vaticano II Eu chamo a atenção para esse fato porque nós estamos falando de religião De espaço religioso, de realização religiosa feminina